O planeta anão Plutão é um dos corpos celestes mais interessantes de nossa vizinhança galáctica. Hoje, gostaríamos de lhe presentear com algumas imagens reais de Plutão, enquanto fornecemos informações e fatos importantes sobre o ex-planeta. Se você curte nossos vídeos, deixe o seu like, por favor, inscreva-se no Simple Space e aguarde por mais vídeos incríveis! Plutão, o ex-planeta Por muitos anos, Plutão foi classificado como planeta. Assim, o corpo celeste também foi parte integrante de nosso sistema planetário por um longo tempo. Porém, isso mudaria em 2006. Na época, especialistas revisaram a definição de planetas, o que fez com que Plutão fosse agora considerado um planeta anão. O corpo celeste, como muitos outros planetas e luas, recebeu o nome de uma figura da mitologia romana, onde a divindade Plutão descreve o governante do submundo. A primeira sonda espacial enviada à vizinhança imediata do planeta anão foi chamada de New Horizons. A nave da NASA chegou a uma distância de até 12.500 quilômetros de Plutão. Durante a missão, lançada em 19 de janeiro de 2006, a New Horizons conseguiu reunir informações importantes sobre o planeta anão. As imagens fornecidas pela sonda mostram Plutão em toda a sua beleza galáctica. Mas qual é o estado atual de conhecimento sobre Plutão que nós, humanos, temos? Descoberta e Nomenclatura A existência de Plutão é conhecida por nós humanos desde 18 de fevereiro de 1930. Embora os cientistas da época já suspeitassem da existência do corpo celeste por muito tempo, demoraria cerca de 25 anos até que as teses dos especialistas pudessem ser fundamentadas por fatos. Comparando várias fotografias do céu, astrônomos do observatório Lowell em Flagstaff, nos Estados Unidos, puderam provar a presença do nosso vizinho galáctico. Como os membros deste renomado centro de pesquisa foram os descobridores do corpo celeste, também tiveram o privilégio de nomeá-lo. Porém, o planeta anão recebeu o nome de um deus romano do submundo graças à Venetia Bernie, com apenas 11 anos na época. Os especialistas ficaram impressionados com a ideia da garota e imediatamente a oficializaram. Um planeta anão distante do Sol. Com 2.374 quilômetros de diâmetro equatorial, Plutão é consideravelmente menor que a Lua da Terra, de cerca de 3.474 quilômetros de diâmetro. Espacialmente falando, Plutão sempre viajou no chamado Cinturão de Kuiper, uma região remota em nosso sistema solar, com cerca de 70 mil objetos galácticos. Plutão é o corpo celeste mais antigo conhecido no Cinturão de Kuiper. Ao passo que nosso planeta azul precisa de um ano, ou 365 dias, para orbitar completamente a estrela central de nosso sistema planetário, Plutão precisa de um período muito maior. Leva incríveis 248 anos para que o planeta anão orbite o Sol. Os dias em Plutão também são bem mais longos. Enquanto um dia terrestre é considerado um período de 24 horas, um dia de Plutão dura 153 horas. A distância espacial entre Plutão e o Sol, que chega a cerca de 6 bilhões de quilômetros, não apenas fornece a órbita gigante do planeta anão, mas também tem influência direta no clima do corpo celeste. Como Plutão está muito longe da estrela fixa de nosso sistema solar, a superfície do planeta anão nunca terá mais que menos 218 graus Celsius. Se alguém olhasse para o céu em Plutão, o Sol não apareceria como um grande disco claramente delineado, mas apenas como uma das incontáveis pequenas estrelas no firmamento. O corpo celeste escondido no firmamento. Como Plutão recebe bem pouca luz solar devido a sua posição, é ainda mais difícil reconhecer o planeta anão da nossa Terra. Na verdade, não é possível localizá-lo sem ajuda técnica. Mesmo assim, Plutão ainda é o mais brilhante representante conhecido no cinturão de Kuiper. Antes que mais alguns objetos que claramente se assemelham a Plutão em tamanho, características e composição fossem descobertos, pesquisadores acreditavam que o ex-planeta era originalmente uma lua de Netuno. Hoje, sabemos que Plutão provavelmente se originou junto ao cinturão de Kuiper, que foi formado a partir de vestígios que surgiram durante a formação do sistema planetário externo. Superfície e luas. Plutão é um corpo celeste sólido, cuja massa consiste principalmente de rocha e gelo de água. Com cerca de 17,6 milhões de quilômetros quadrados de área, sua superfície tem aproximadamente o tamanho da América do Sul. Embora os cientistas já tenham pensado que Plutão foi uma lua de Netuno, sabemos hoje que o planeta anão tem ao menos 5 satélites naturais. A maior das luas de Plutão é Caronte. Vários anos se passaram antes que a primeira espaçonave alcançassem os arredores imediatos de Plutão. Como já mencionado, pela sonda New Horizons da NASA. Vamos conhecer um pouco da missão em grande escala da renomada agência espacial. O projeto New Horizons da NASA. A missão New Horizons faz parte do programa New Frontiers. Um projeto em grande escala da agência espacial mundialmente famosa que visa explorar nosso sistema solar em detalhes com veículos aéreos não tripulados. Como dissemos, New Horizons foi a primeira sonda a alcançar as redondezas do planeta anão Plutão. Portanto, os objetivos da missão dada à sonda espacial da NASA eram ainda mais importantes. Quando New Horizons deixou a Terra em 19 de janeiro de 2006, Plutão ainda era considerado um planeta integral. A nova classificação para o planeta anão seguiu apenas em agosto do mesmo ano. Os objetivos da missão. A New Horizons recebeu a missão de examinar em detalhes as características geológicas de Plutão e sua lua Caronte. Mapear a superfície do planeta anão também foi uma parte importante do projeto. A atmosfera do corpo celeste também deveria ser investigada. Além das primeiras imagens em alta definição de nosso vizinho galáctico, que New Horizons deveria fornecer. As primeiras imagens de Plutão. Em 15 de abril de 2015, a NASA publicou a primeira foto detalhada do planeta anão e sua lua Caronte. Mas este foi apenas o início de uma série de inúmeras imagens que ajudaram os cientistas a entender as propriedades da superfície do corpo celeste com mais precisão. A sonda espacial da NASA conseguiu mapear extensamente o planeta anão e sua maior lua, e também forneceu informações importantes sobre o clima e a natureza de Plutão. A atmosfera enigmática O fato de Plutão não ter atmosfera estável é especialmente notável. Esta somente se forma quando o planeta anão chega a uma certa distância do Sol. Deste ponto em diante, o gelo na superfície do corpo celeste começa a derreter e formar uma fina atmosfera ao seu redor, composta principalmente de nitrogênio. Porém, quando Plutão se afasta do Sol, as substâncias na atmosfera congelam novamente. Uma foto tirada durante a missão mostra um objeto impressionante em forma de coração na superfície de Plutão. Basicamente, uma geleira gigante, que rapidamente chamou a atenção dos cientistas. A área consiste principalmente de nitrogênio congelado. Por causa de sua massa, a geleira já causou uma mudança no eixo de rotação do planeta anão. Em combinação com as forças de maré agindo em Plutão pela lua Caronte, o eixo de Plutão inclinou ligeiramente ao longo do tempo. Mas a enorme geleira é apenas uma de muitas. New Horizons descobriu dezenas delas, na verdade. Logo, Plutão é um dos poucos corpos celestes em nosso sistema solar onde foi comprovada a existência de geleiras. Outros resultados sugerem que, abaixo da superfície de Plutão, pode haver um enorme oceano de água líquida, escondido sob uma camada de gelo de cerca de 4 quilômetros de espessura. Montanhas e atividade vulcânica Graças às imagens da sonda New Horizons, sabemos que a superfície do planeta anão é adornada por incontáveis crateras, cânions e montanhas. As maiores montanhas em Plutão atingem cerca de 3,5 quilômetros de altura. Com essas dimensões, as montanhas de Plutão lembram as montanhas rochosas, que se estendem por grande parte da América do Norte. Especialistas acreditam que já houve vasta atividade vulcânica em Plutão. No entanto, as erupções vulcânicas em Plutão eram bem diferentes dos espetáculos naturais que conhecemos da Terra. Enquanto em nosso planeta a erupção de um vulcão é acompanhada pela enxurrada de lava fervente, os vulcões de Plutão lançaram água gelada, que congelou a superfície do corpo celeste. Descobertas sobre Caronte A maior lua de Plutão, Caronte, pode impressionar os cientistas com sua composição geológica incomum. Assim como Plutão, seu satélite natural foi afetado por numerosas erupções vulcânicas geladas, que desempenharam um papel importante no desenvolvimento da superfície lunar. Mas também as duas luas menores, Nix e Hydra, surpreenderam os especialistas, por causa de seus fortes reflexos, que presumem, portanto, que o gelo de água nesses satélites naturais deve ser excepcionalmente puro. O futuro da New Horizons Embora a sonda espacial da NASA há muito tenha passado por Plutão, sua missão ainda não chegou ao fim. No momento, está a caminho das regiões ultraperiféricas de nosso sistema planetário, onde se espera que penetrem regiões até então inexploradas. Espero que você tenha gostado da nossa viagem a Plutão. Tem alguma sugestão, opinião ou pergunta sobre nosso vídeo? Compartilhe nos comentários. Até breve! Tchau! 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 Tchau!